o rapaz que o rapaz fez a presa aqui os belira aí né, quatro ali de espato barro vermelho, indicador do paul nióbio e a caceteirita barro aí ó, é vermelho a formação aqui foi um rapaz né e aquelas pedras que nós estávamos ali no jogo aqui tem o pé de matito aqui é formado aqui ó local de cavar para achar material e essas pedras ali era só um jogo né embaixo aqui já deu para comprovar e o principal está aqui ó pé de matito aqui ó e tem pé de matito que dá mais alto do que três homens nessa área aqui, naquele morro ali nós vem de estar e aí e aí e aí